O número de apreensões vem aumentando. Em comparativo entre o primeiro semestre de 2016 e 2017, foram apreendidos 4 no ano passado, contra 25 este ano. E veículos recuperados foram 4 contra 16, um aumento de 300%. Através do curso de DV, Identificação Veicular, que é um curso do DETRAN e a coordenação da CPRV, temos obtido excelentes resultados. Antes e após o curso, como eu passei os dados, dá para se ver que foram apreensões, tanto de documento como de veículo, foram bem significativas. Com a realização dos cursos e aprimoramento do trabalho de identificação dos sinais de adulteração visualmente, o número de apreensão de veículos em situação irregular subiu de 9 para 43. Só este ano já foram 4, durante abordagens realizadas por policiais da CPRV. O último caso foi na Avenida dos Franceses. Nesta sexta-feira, um carro foi identificado por policiais militares durante uma abordagem como roubado no estado de Minas Gerais. A constatação foi feita após os PMs verificarem a adulteração na placa do veículo. E o pior, aqui em São Luís, havia um carro com a mesma placa e modelo em situação normal. Existe carro clonado, que são dois veículos que circulam. Toda notificação, autuação, multa que iria para o clonado vai direto para o proprietário. Nesse caso, são duas vítimas. E esse carro lá também, a situação dele foi que ele foi roubado em Minas Gerais. E ele estava aqui em São Luís circulando. Inclusive, todas as multas que incorrerem nesse carro clonado, deveriam ir para lá. Então, esse carro deve estar aqui há pouco tempo.